Salve, salve meu povo, minha pova, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje galera eu vou trazer um vídeo muito bacana pra vocês, eu achei um vídeo muito antigo, da época da minha magreza assim, na época que eu só tinha um sonho, um chevette, visto no youtube, num canal muito antigo, bem antes de eu ter esse canal aqui, do meu primeiro carro, cara eu tinha que trazer isso pra vocês, acho que vocês vão gostar pra caramba, preparei meu computador aqui ó, vou fazer o primeiro react do canal, mas eu, isso aqui é um negócio que eu queria mostrar pra vocês demais, porque a galera às vezes vê eu montando carro assim, falando pô esse cara aí fez tão rápido, mas nessa época aqui a gente tinha pouco recurso velho, a gente contava as moedas pra poder colocar combustível, é na quebrada onde eu morava, muito da hora esse vídeo aqui, eu quero trazer pra vocês, esse aqui é o vídeo ó, esse aqui é o canal, meu esse canal é muito antigo, muito antigo mesmo ó, há sete anos, eu e a gurizada Richard aí, igual vocês já viram no canal que eu falei na casa dele, gol quadrado versus chevette, humm, queria chamar atenção no título cara, não tem nada de rachinha aqui, vamos ver, ih, tô sem wi-fi velho, boa aí, xiii, bora iPhone, libera aí pra mim cara, quase feio não, aí, chama, ô, vai dar direitos autores certeza esse vídeo, mas eu quero compartilhar isso com vocês, meu, porque faz parte da minha história, ó, há sete anos atrás, 1,1 mil visualização, será que esse vídeo vai dar mais acesso do que o vídeo primeiro? Isso que a gente vai ver, preparei aqui pra vocês, meu primeiro carro, esse é o primeiro vídeo galera, tava começando a editar vídeo ainda, nem tinha ideia, top velho, eu nem assisti tudo, porque eu queria ter um react de verdade aqui com vocês, que faz muito tempo, amigo meu mandou, eu acho que tem que trazer isso pra vocês, vou colocar a tela cheia aqui, uma qualidadezinha boa pra ficar massa aí o vídeo, né? Ó, já tinha 1080, nessa época aqui, 1080, eu lembro que quem gravou foi o Richard com LG G3, né, porque foi uma 4K, ó a logomarca que lindo, Street Crew, esse canal a gente perdeu, a senha era pão com mortandela, tá, se você conseguir recuperar esse canal aí, pode ficar com ele pra você, é pão com mortandela, mas a gente tem alguma coisa nesse pão com mortandela, que não deu certo, a gente errou assim, e não consegue recuperar esse canal mais, mas sem delonga, vamos aí, tô bem animado pra ver esse vídeo com vocês, vamos lá. Ah, a cara do Buri Magrelão, velho, cara, que saudável do meu Chevette, velho, nossa. Você é louco, ó, isso loucou, acho. Não tenho melhor carro, mas tenho melhor beijo, ela diz, ter carro zero no bolso, não ter dinheiro, meu, eu não tinha dinheiro, só tinha o carro velho. É o golzão do meu parceiro, GL esse golzinho, cara, tomei uma benga esse golzinho, o golzinho tava muito mais do que o Chevette. Ó o Pão do Céu, cara, se cair aí, dá bem ó, hein. O que é isso? Parando o trânsito tudo. Não tinha carteira, hein, pessoal, tinha 17 anos aí, hein. Chevetão. Olha o Chevetão, cara. Você viu o conjugadinho ali já, já tinha, já tinha o jeito do negócio, entendeu? Ih, fiquei pra trás, fiquei pra trás, ó. Ó, corrido pra alcançar, hein. Cara, eu lembro disso, mas passou um pro outro, cara, não faça isso, galera, isso é perigoso. Olha aí. Putz, caiu esse salário aí, cara. Nossa. Olha lá, mas deu boa, deu boa. Esse adesivo da lateral aqui era do Drag Race, esse arrancadão que a gente adorava aí no arrancadão, cara. Ó a pintura em cima meio cascudona do Chevet, cara. Ó o gentil da dirigida ali com a mãozinha no carro, cara, eu era magrelo pra caralho. Mas você viu que tinha o mesmo xingado, você viu ali, né? Cara, que massa. Esse é o Parco Iabá, galera. Eu fui nascido e criado aí. Essa quebrada é massa, velho. Eu falo quebrada assim porque a gente fala, né, mas é um bairro bem bom. Periferia, mas bem bom. A galera que conhece, deixa nos comentários aí do Parco Iabá. Ó o slow motion da Rodona 17. Ô, Roda 17 na época era top, velho. Um monte de sete anos atrás. Ó o Richardão. Saudade, mano. Aí, para. E um vai na frente, outro vai atrás. O que virou? E o título é Chevette e vence por quadrada. Aí, nada a ver, velho. Aí, pega o celular de novo aí, magrelo. Ó a lixada aqui do lado do Chevette, ó. Tem história essa lixada aí. É andar de carro, velho. Bolzão, cara. Ó, no slow. Nossa. Top, Yuri. Cara, esse amigo meu, Yuri, também era massa demais, velho. A gurizada... Hoje tá tudo casado, tem filho. Já não tem mais carro, velho. Mas aí, ó. Parou a musiquinha, pá. Travessando de ladão no quebra-mola. Nem precisava, velho. O carro tava alto. Mas é o estilo, né? Era sonho passar de lado no quebra-mola, cara. Massa demais, velho. Aí. Bora lá na padaria. Bora, vamos dar a volta lá no ponto final. Demorou. Bora. Bora lá na padaria. Dá a volta no ponto final. Se eles faziam isso, cara. Ficaram dando a volta no bairro. Passam 300 vezes na mesma avenida pra ver a gurizada. Que massa, velho. Ó a cara do Richard, de bumbumzão de orgulho. Richard, você tá vendo esse vídeo aí? Deixa um salve. Pé de salça e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. O golzinho era top, velho. Nunca tive nada, mas tinha minha variedade. Rapaz, tá quente aqui, velho. Tem ar, né? E a spoilerzinha ali com o farol de milho embaixo do chevo, você viu? Coloquei os farolzinhos de milho. Eu mesmo coloquei em casa na época. Ó o gritar, a selenar, ó. Não pode, beijar. Daora, ó o bichinho lá, ó. Essa parada de teologianismo aqui, ó. Da onde te vem? Vem da antiga. O painelzinho era satélite desse GL? Ah não, ele era aquele com relógio, né? Não sei. Quase não. O painel satélite, né? O GL que eu já tinha. Ô, Chevão! Saudade desse carro, cara. Vendia por 5 mil, paguei 3,5 mil na época. Eu só tinha o Chevette e o Sony, galera. Só isso que eu tinha. Só isso que eu tinha. Olha a cara do t-shirtão. Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite. Deixa lá. Vamos parar na padaria. Subiu o vidro. Aí, eu, guri. Tiago. Richard. Outro dia. Com a recepção. Ah, dinheiro. Nossa, tinha uma moeda... Não, volta aqui. Cara, moeda até de 25 centavos tinha. Quebrado. Tirando da reserva. Pão com mortandela. Respeito, filho. Eu gosto de pão com mortandela. Olha aí a cara da gurizada, ó. Irmão, isso que eu falo. O que que nós fez aqui? Gastou uns 10 de combustível e uns... Sei lá, não tem nem 5 reais em cima dessa mesa aí. Vamos pôr que hoje vai ser uns 15. Me divertiram andando no bairro, cara. Eu era feliz, mano. Só o Chevette tinha um sonho. Galera, eu trabalhava e eu ganhava 300 reais nessa época aqui, pra você ter ideia. Quebrado inteira. Dibicando pipa. Saudade dessa idade. Ia no arrancadão sempre. Olha o golzão. Sonho da bicicleta. Quem sabe é o mundo net. Agora a foliezinha atrás. Ô, já é 1.8 no motor do meu carro hoje. Mas o que é o Chevette antes, galera. E eu curto o Chevette, eu não sou contra não, mano. O Chevette é da hora. Mas eu queria ter o AP, tá ligado? Por isso que eu peguei o gol. Porque eu já tomei uma surra desse AP do amigo meu aí. Fiquei sem graça. E aí eu falei, não, vou ter um golzinho ainda. O ideal seria a carroceira do Chevette e o motor AP. Também dava, né? Mas eu queria mudar um pouco. Cara, esse golzinho era liso, hein? Na moral, velho. Vai dar um calor. Tá acabando já, guruzado. Só queria mostrar pra vocês, ó. Os slow, cara. Eu fico desse aqui, esse negócio de slow motion, velho. Na época já mandava umas dessas, hein? Caiu o Richard de uma porra. Tava calor, né, velho? Não tinha ar também. Chegamos, guruzado. Chegamos. Já que isso faz um... Menino que se achava dono daquele barilhão. Ave Maria. Ó o Chevão. Ó as rodinhas Bino, 14, taludinha. Ah, troquei essas rodas num patins, velho. Um rolo que eu fiz. Meu pai me deu os pneus remote. Ó o Dandedinho aqui, ó. Ave Maria, velho. Já era sensação, hein? Ó o magrelão no Chevette. Esse carro tinha a ver comigo, né, velho? Ó. 17 anos, filho. Meu primeiro carro paguei com o meu suor. Não foi o papai que me deu, viu? Tá vazando, tá vazando, tá vazando. Tá vazando, tá vazando. Tá vazando, tá vazando. Acabando? Thiaguinho, gente boa pra caramba. Yuri, mano, saudade. Yuri é sangue bom. Segura fechamento demais, velho. Engraçado que a vida vai fazendo isso. A gente vai apartando. Cada um vai correndo atrás do seu. Mas é isso aí, cara. O importante é que eu registrei, vivi isso aqui, velho. Eu queria mostrar pra vocês, ó. As naves, ó. Descalpalo, cara. Guarda as coisas. Tira a foto de vocês, porque daqui a pouco vai ser só lembrar, só arrancadão. Tem um vídeo nesse canal aqui de arrancadão também que a gente gravou, que a gente adorava ir na pista. A gente tinha um sonho do canal do YouTube, né? Eu tinha esse sonho bem forte e o Richard me ajudou, todo mundo me ajudou. E só depois de, sei lá, nove anos eu resolvi começar com esse canal aqui, porque é um bagulho que eu gosto, entendeu? Olha lá, Yuri. Ele tá vazando de golzão. Ó o barulho. Ficou baixo, cara. Olha o pesão, né? Ó. E aí, cara, o que vocês acharam desse vídeo que eu trouxe pra vocês aí da minha infância? Meu, muito feliz de compartilhar isso com vocês. Isso é um conteúdo que eu não queria perder. Quando eu achei, eu falei, eu vou postar no meu canal. Só que tinha que ser algo mais bacana. Um react mesmo. Deu mostrando pra vocês. Eu sei que eu tô com vários vídeos aqui no canal atrasados, né? Não tô postando vídeo todos os dias, mas eu tô me esforçando porque falta recurso, galera, pra deixar o golzão filé e trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Não quero trazer conteúdo enchendo linguiça. Vocês estão ligados? Que eu trago o meu melhor pra vocês. Deixa nos comentários aqui quem ficou até aqui, quem viu um pouco da nossa história do Chevette. Se você quiser saber mais sobre o lance do Chevette, histórias dos meus carros, que eu já tive vários antes do canal, deixa aqui que eu gostaria de saber. Beleza? Compartilhando isso com você num domingo aqui de banhã. Eu achei esse vídeo. Falei, eu vou lá no golzinho e vou filmar isso pra galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!